Alve-negro, sempre eu vou ser Estou contigo, até eu morrer Piara, sempre vou te amar Eu te prometo, nunca abandonar Talê, 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 alve-negro Talê, talê, ô Vamos com raça Pelo meu vovô Talê, 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 alve-negro Talê, talê, ô Vamos com raça Pelo meu vovô Então, gostou, né? Volte de novo, vai! Pelo meu vovô Alve-negro, sempre eu vou ser Estou contigo, até eu morrer Piara, sempre vou te amar Eu te prometo, nunca abandonar Talê, 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 alve-negro Talê, talê, ô Vamos com raça Pelo meu vovô Talê, 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 alve-negro Talê, talê, ô Vamos com raça Pelo meu vovô Então, gostou, né? Volte de novo, vai! Talê, 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 talê Obrigado.